Caio Brasil apresenta A voz do coração Diante do dever Senhor, por mais penoso nos seja, não nos deixes desertar ao cumprimento do dever. Mesmo nos sentindo doentes ou cansados, que possamos cumprir com as nossas obrigações cotidianas. Inspirados em Ti, que façamos o melhor do melhor ao nosso alcance. Que os nossos lábios não se entreabam para reclamar. Que não consideremos pesado o trabalho junto a este ou àquele companheiro de jornada que sempre está a exigir um pouco mais de nossa boa vontade e de espreendimento. Que jamais encontremos justificativa ou pretexto para cruzar os braços por considerarmos que já fizemos além do que nos seria possível. Sabemos que ficamos sempre aquém de nossas possibilidades de realizar o que nos cabe. O dever fielmente cumprido é a única luz que ninguém conseguirá apagar de nossas vidas. Texto extraído do livro Preces e Orações Psicografia Irmão José Pelo médium Carlos Baccelli Paz e Bem Pelo médium Carlos Baccelli Pelo médium Carlos Baccelli E aí